TV Fama Town, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um meu, seu, nosso TV Fama. O programa que não para de bisbilhotar a vida dos famosos. E hoje a gente está quente, viu? Você vai saber o desfecho da história envolvendo a Lecha e o MC Guimê. Afinal, continuam casados ou vão separar de vez? E eu vou te contar também que tem uma famosa que falou que prefere vender latinha no trânsito, catar latinha, a vender os próprios nudes. Mas, gente, tem gente que manda de graça. É o mesmo, só precisa com jeitinho. Não sei se eles mandam, mas a gente descobre agora. Flávia Noron e Nelson Rubens, vocês mandam nudes? Boa noite. Olha, vou te contar uma coisa, só que não, não vou te contar não. Boa noite, senhor Fefito. Boa noite para vocês de casa. Fefito que adora comer a bolachinha bono igual eu, viu? Não deve comer no ar, hein? Já vou avisando agora, hein? Dia 22 de março, Nelson Rubens, quarta-feira com muita bomba. E vai ter um feriado no mês que vem. Bomba! Você vai saber... Essa. Uma... É isso aí, ó. Você vai saber com exclusividade quem são as rainhas que foram detonadas, foram canceladas e as que serão confirmadas. Você vai saber hoje no TV Fama para 2024. 2024, uma grande surpresa. E olha só, essa é corajosa, hein? Atriz, nega papel e novela da Globo e tem futuro incerto na emissora. Falou não, dançou? Será que é assim? Quem é ela? Qual o futuro dessa atriz daqui a pouquinho no TV Fama? Mas não é só isso que vai rolar no programa de hoje, né, Nelson? Ok, ok. Você vai ver. Tem tudo isso e muito mais no TV Fama. Mas confira agora. Hoje no TV Fama, arrependida. Nicole Baus lamenta a atitude do passado. Convidados revoltados. Anitta cria regras para a festa de aniversário. Quarta-feira, 22 de março. E o TV Fama já está no ar. Mel Maia veio a público comentar a declaração do namorado MC Daniel sobre ter filhos. A atriz falou que deseja sim ter filhos com o cantor, porém não agora. Não quero agora com 18 anos. Ela ainda diz que sonha em construir uma família e que é apaixonada por MC Daniel, mas ainda é muito cedo. Bruna Lombardi, que é sinônimo de beleza, planeja a festa para comemorar os 45 anos de casamento em agosto. Juntamente com a festa para comemorar os seus 71 anos de vida. Casada com o Carlos Alberto Riccelli, a loira diz que o segredo da longevidade é ter um propósito de vida. E que esse propósito está ligado em ter autoconhecimento. E que isso foi a chave para manter o longo... Agora olha só, você vai ser feliz daqui a pouco. Porque da próxima vez que eu voltar, se você for assinante no reisTVplus.com.br, você vai levar para casa um prêmio incrível. A gente vai sortear um CPF. Se não é assinante, investe seus 5 reais por semana agora. Captura esse QR Code aqui e vira assinante. Na volta vai ter prêmio. Até já. Agora você está sabendo que vai ter prêmio, porque eu anunciei. Você quer ganhar um forno elétrico? Se for assinante no reisTVplus, vai ganhar agora. A gente tem o CPF prontinho para ser sorteado. Será que é a sua vez de levar? Vamos embora ver. Solta na tela para a gente ver de quem é essa grande sorte. Quem investiu 5 reais que vai levar para casa um forno elétrico. Olha só, 03234, final 38. Aqui de São Paulo, parabéns para você ganhar um forno elétrico. Se você não ganhou, não fique triste. A gente tem prêmio todo dia no TV Fome e no Dia das Mães, 300 mil reais. Então, vem para o ReisTV Plus, você também. TV Fome, vamos de volta nesta quarta. Lá vem mais um casal que se separa. Mas separou mesmo? Separou de vez. Aliás, você prefere a boa ou a má notícia primeiro? Lecha termina casamento. Essa é a má notícia, né? Com a MC Guimê. Mas tem motivos de sobra para comemorar. Lecha decide botar ponto final no casamento com Guimê. A informação foi revelada pela assessoria da cantora para o jornal O Dia. Pelo jeito, o relacionamento não resistiu aos últimos acontecimentos. Mas vida que segue. E coisas boas também vem rolando para a cantora, que acaba de ser confirmada como rainha de bateria da Unidos da Tijuca no Carnaval de 2024. A agremiação comemorou a notícia de que por mais um ano, Leste estará na Sapucaí. Aliás, não só a Unidos da Tijuca, mas outras escolas também já garantiram suas rainhas para a folia do próximo ano. Paola Oliveira vem reinando absoluta na Grande Rio e alcançou o feito histórico de ficar na escola por três carnavais seguidos. A atriz já foi anunciada como rainha de 2024. E olha que o posto é cobiçadíssimo. Apesar disso, Milene de Mihaly revelou se gostaria de assumir o lugar de Paola na escola. Será? A Morena é musa da agremiação, mas deixou claro para Léo Dias. Ainda não é o planejamento. Até porque nós temos uma rainha que é a cara da nossa escola. A cara da nossa comunidade. E ama demais a nossa bateria. Outra também que brilha demais no Carnaval é Tati Minerato, que já foi uma das principais rainhas do Carnaval de São Paulo e há dois anos assumiu o posto no Rio de Janeiro, à frente da bateria da Porto da Pé. A escola foi campeã do grupo de acesso este ano. E por isso, em 2024, desfila na elite do Carnaval Carioca, no grupo especial. Por isso, rumores apontavam que Tati seria substituída por alguém mais famosa, com o nome de mais peso para o próximo desfio. A informação foi negada pela rainha, que garantiu não ter recebido nenhum comunicado da escola e, portanto, segue no posto. Vou aguardar o pronunciamento do meu presidente. Eu confio muito no meu taco dentro do que eu me proponho a fazer. Outra rainha que segue seu reinado é a gatíssima Maiara Lima, na Paraíso do Tuiuti. Ela virou sensação por lançar coreografias que pararam o Carnaval. Estamos ansiosos para 2024. O que será que a musa vai inventar, hein? Andressa Aurá, que faz nova tatuagem. Tem mais gostosas barra famosas no giro das famosas. Quer ver? Espera só 30 segundinhos. O Rede TV Plus está bombando. O sucesso é tanto que o patrão ficou maluco. Atenção, nosso prêmio final aumentou para 300 mil reais. É dinheiro de mais da conta. A hora de ganhar é agora. Aproveite a chance e corra para concorrer a 300 mil reais. Além disso, você tem oportunidades diárias de ganhar inúmeros prêmios. Acesse redetvplus.com.br e faça sua assinatura para concorrer imediatamente. O melhor festival de prêmios do Brasil é aqui no Rede TV Plus. A Flávia prometeu e agora chegou a hora da gente se cumprir. Estou muito curioso para saber onde é a nova tatuagem da Andressa Aurá. Mas isso você vai ver agora no giro das, ó, famosas. O outono começou, mas ainda está pegando fogo, igual o verão. E as nossas musas continuam arrasando nas redes. Por aqui estamos derretendo com os cliques ousados da mulher melã. A gata não poupou sensualidade ao dançar usando apenas um biquíni de crochê minúsculo, na cor bege. A musa evidenciou as curvas e a barriga chapada. Fazendo caras e bocas perigosíssimas, Melão já havia compartilhado mais cedo um ensaio nu nas redes sociais. Ela é mesmo um perigo! Ostentando o corpo saradíssimo em um pijaminha minúsculo, Hariani também usou toda a sensualidade em um vídeo rebolando nas redes sociais. A ex-BBB deu aquela fugidinha da arrumação das malas e foi alegrar os fãs. Solteira, loira, saradíssima e rica. Erika Schneider resolveu compartilhar como anda o coração. Respondendo uma caixinha de perguntas, a gata foi questionada se estaria namorando. Para responder os seguidores, a loira usou uma foto apenas de lingerie sexy e escreveu solteira. Depois dessa, com certeza vão surgir milhares de pretendentes. Quem também alegrou a manhã dos solteiros de plantão foi a musa Geise Arruda. A modelo apareceu usando um fio dental minúsculo em um vídeo que deixava o bumbum sarado à mostra. Para explicar o porquê está solteira, a loira ousou na legenda. Quando me perguntam por que estou solteira, bom dia, cheia de mel e muita vontade. Uau, Geise Arruda! Com um corpão maravilhoso aos seus 68 anos, Rita Cadillac provoca ao posar com blusa aberta e seios à mostra. No ensaio, a espiou apareceu no estilo cowgirl, usando botas e biquíni minúsculo. Rita faz muito sucesso nas plataformas de conteúdo adulto e a gente entende o porquê. Dispensando a parte de cima da lingerie, Nana Gouveia também subiu as temperaturas da web. Fazendo pose ousada e empinando o bumbum, a morena deixou escapar aquela tatuagem íntima, bem pequenininha, que só os privilegiados têm acesso. A modelo ousou nas caras e surgiu deslumbrante. Andressa Auraki usou um biquíni verde e azul para promover mais uma edição do concurso Miss Bumbum. Nas fotos publicadas, a loira deixa à mostra a tatuagem no bumbum, que deixou todo mundo papão. De modelinho minúsculo, ela exibiu o corpo perfeito. 10 horas da noite e 20 minutos. Boa noite para você que está chegando agora. Quem se lembra dela no auge? Para mim, continua linda, né? Musa dos anos 80, 90, diva do carnaval, Luma de Oliveira. Tem motivo em dobro, viu? para comemorar nesse mês de março. Olha só o porquê. A gente também tem motivo para comemorar, né? Luma de Oliveira certamente foi uma das mulheres mais desejadas dos anos 80 e 90. A modelo protagonizou fotos sensuais de tirar o fôlego e posou para a Playboy cinco vezes, sendo a primeira delas em 1987. Mas o TV Fama destaca agora as edições aniversariantes, já que março de 1988 e março de 1990 contaram com a musa esbanjando sensualidade na capa e no recheio da publicação. Luma já chamava a atenção no carnaval, onde chegou a desfilar com os seios à mostra. Por isso, em 88, ela estampou a capa como Miss Playboy Internacional, título que lhe foi concedido por jurados de diversos países. Usando um vestido dourado, a imagem é convidativa para o que vem dentre as páginas. A modelo aparece deitada na areia, na água e em momentos de muita sensualidade. Já em 1990, Luma novamente arrancou suspiros em uma edição que está comemorando este mês 33 anos. Mas, ao se deparar com a foto só de rosto na capa, não se engane. A publicação está repleta de imagens belíssimas de Luma como veio ao mundo. Exalando o mesmo sexapio de sempre, Luma surgiu em imagens que mostram o corpo escultural da musa que posou com diversas peças de roupa que deixavam sempre uma parte do corpo à mostra, mexendo e muito com o imaginário popular. Aliás, vale ressaltar aqui que Tom Jobim concedeu uma entrevista para a publicação e disse que não sabia se Luma era coisa de Deus ou do diabo. Em 90, a Luma de Oliveira foi eleita a mulher da década e ganhou um texto escrito por Jobim para acompanhar seu ensaio. Também pudera. Até hoje, ela continua sendo uma das mulheres mais bonitas do país. A gente precisa encerrar o TV Fama? Pois é. Mas amanhã a gente tem encontro marcado 9h30 da noite, não é? Arroba Flávia Naronha. Ok, ok. É isso aí, arroba Fefito e arroba Nelson Rumens. Ok, ok. Vai lá também no nosso arroba, hein? TV Fama Oficial. E bora assistir Sex Life, hein? Beijo, gente. Se protege se for fazer coisa. Até amanhã. Tchau.